É o rito de você, sempre motiva Porra nenhuma, tô na vana, eu currado Tem que ser até do serviço, tem que eu não me envolver Me peço a casa, fica nem você Você acha que eu não presto, joga pra cima Porra nenhuma, tô na vana, eu currado 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 É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Ela ouvi falando Alex Gravações Ela fala que eu não presto, eu vivo da cachorra Na minha vida é botaria, ela não vou votar com nada Ela fala que eu não presto, eu vivo da cachorra Na minha vida é botaria Eu tô em Petrolina, quem tá vermelho Porra nenhuma, tô na vana, eu currado Porra nenhuma, tô na vana, eu currado Fiquei cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Lembra que eu sou tão só, pra ver pra minha cara Porra nenhuma, tô na vana, eu currado 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 Alex Gravações